O que se conta? Se conta 45, não tem metade, vamos dizer que a metade ali fosse para mais 23 pontos, o Ceará tem 20, tem 3 rodadas pela frente, são 3 rodadas difíceis, principalmente as pessoas que enfrentam o Atlético-Falanense, Corinthians fora e aí depois o Botafogo em casa. Vocês olham para isso, Ricardinho, para essa pontuação necessária? Vocês estão com foco em alguma outra questão? Eu sei que o foco é manutenção na Série A do Brasileiro, mas esse numerozinho, vocês observam isso? Isso aí está na cabeça? Ou não está? Ou vocês pensam de uma outra forma? O primeiro objetivo com certeza é somar os 45 pontos, conseguir essa pontuação. No início do campeonato ainda eu achava que talvez pudesse ser mais esse ano pelo equilíbrio ali, mas acredito que deve se manter ou se não for um pouco abaixo, 44, 43 pontos. Mas o importante, a gente foca sempre no próximo jogo de conseguir os 3 pontos. Mas como eu falei na primeira pergunta, eu creio que nós precisamos pelo menos somar mais 5 pontos nessas 3 últimas rodadas. Por um dos motivos é avisando os 45 pontos, você conseguir uma margem e mais da metade daquilo que precisaríamos pela primeira parte do campeonato, pela metade do campeonato. do campeonato. Então por isso a necessidade de somar pontos nesses 3 últimos jogos, ela é muito importante. Ricardo, você falou dessa situação de somar mais 3 pontos e tal, mas o campeonato está muito embolado, né? Aquela metade para baixo da tabela está um negócio muito embolado. Acredito que, com exceção de, de repente, ICSA e Havaí, não sei. Mas eu te pergunto, o Ceará acabou não perdendo para o São Paulo, acabou perdendo para o Flamengo, vai para dois compromissos fora de casa, contra dois grandes adversários, o Atlético Paranaense e o Corinthians. Como a equipe precisa se portar para tentar pontuar, para chegar dentro desses pontos que você disse, ainda antes do retorno? O momento que a gente precisa dar uma resposta, né? Precisamos somar pontos. É lógico que não vai ser de qualquer maneira. Sabemos de uma dificuldade que vamos encontrar e focando nesse jogo contra o Atlético Paranaense, um adversário de muita intensidade jogando seus domínios. Tem a questão de ser um outro tipo de gramado, né? Mas tivemos, ou pelo menos a maioria já teve o contato, já jogou lá ano passado e sabe como tem que se comportar, como a gente precisa ter também, igualar essa intensidade do time do Atlético para tentar conseguir um bom resultado. Mas é nesses momentos que o time tem mostrado força e precisamos, né? Mostrar força nesse momento. Não podemos ficar três rodadas sem somar pontos, né? Então o foco, a gente precisa fazer um bom jogo diante do Atlético. Não estou falando de somar pontos, né? Mas temos totais condições de trazer também vitórias, né? Mesmo nesses dois jogos fora de casa. Então, mas eu tenho enfatizado a importância da gente não perder mais para poder dar valor para esse ponto que também faz muita diferença na competição. O Ricardinho torcedor pergunta aqui. A diferença de jogar no campo comum, gramado, de jogar na Arena da Baixada, que é um gramado diferente, é um sintético, não é isso? A diferença é grande, Ricardinho. O jogador sente? Tem uma diferença, né? A bola corre um pouco mais, né? Você tem que estar sempre um time antes do normal que seria no gramado aqui, né? E eu lembro de uma situação ano passado, no jogo lá contra o Atlético, que acho que foi o Ricardinho, que me deu o passe assim na linha de fundo. E eu fui, tipo, eu não olhei para a bola, eu fui olhando para a área já para fazer o cruzamento, né? No que eu vou olhar para a bola, a bola já tinha saído de mim, assim. Então, é esse timezinho que eu percebo, né? Da diferença, né? Desse sintético, né? Você precisa estar ligado nesse sentido, porque ela corre um pouco mais. mas eu, particularmente, é um campo que dá totais condições de você exercer um bom futebol, né? Te dá uma qualidade de você acertar mais os passes, lançamentos, né? Porque realmente é um campo totalmente qualificado, né? Sem morrinhos, sem buracos, né? Que a gente costuma ter nos nossos gramados. Então, essa é a diferença. O atleta paranaense também vem de duas derrotas seguidas, né? Jogando em casa, deve jogar bem pressionado para conseguir a vitória. Torna-se um adversário ainda mais complicado por conta disso? Sim. O que eles estão buscando, né? Vindo também de duas derrotas, nós também... A diferença é que nós vamos jogar fora de casa, né? Temos que saber se comportar diante do adversário que também está pressionado para voltar a somar pontos. Podemos tirar a vantagem, talvez, dessa situação, né? E temos que estudar bem semana, trabalhar muito forte para a gente fazer um grande jogo no sábado. Se, por um lado, não é fácil, e de fato não é fácil enfrentar o atleta paranaense lá, por outro, vem muito aquela coisa da ideia do último ano, né? O Ceará conseguiu vencer o atleta paranaense no passado lá. Eu até recordo que uma assistência sua e um gol do Leandro... 2x2, né? Uma assistência sua e um gol do Leandro Carvalho. É verdade, né? Um jogo bom que nós fizemos lá no ano passado, com um atlético também muito forte. E... Porém, cada ano é um ano, cada jogo é um jogo, né? Esse ano vai ser totalmente diferente. São outros jogadores, tanto da nossa parte quanto deles, né? Porém, eles tendo ainda o mesmo treinador. Mas, com certeza, vai ser um jogo totalmente diferente. A gente precisa estar ainda mais ligado numa situação de desempenhar o nosso melhor, né? Também impor o nosso ritmo de jogo, mas com aquele percentual de erro tem que ser o mínimo lá, né? Para a gente não ter que sair atrás do placar e ter que buscar novamente o resultado. A gente precisa ter um pouco mais de controle durante a partida, de saber um pouco mais suportar essa pressão dos adversários, né? Ricardinho, bom dia. Queria que você batesse um pouco mais nessa tecla do gramado sintético, né? Para você que é um jogador técnico, ajuda, atrapalha? Queria que você falasse sobre isso, Ricardo. Para mim, ajuda. Para mim, ajuda. É um campo que te dá totais condições, né? De tu dar um passe de primeira, tu dar um lançamento. A bola realmente não vem quicando, né? Ela vem numa certeza assim, né? No gramado. Então, no ano passado eu gostei de ter jogado lá. A diferença que eu vejo que eu respondi antes é a questão que ela fica mais rápida, né? Às vezes pode ficar um pouco mais viva numa situação de um chutão. Mas isso tu já pega no aquecimento, tu já procura tirar as tuas dúvidas que tu tem ali, né? Em relação ao contato da bola com o campo, com você carregar ela. Mas eu vejo que é um campo que ajuda muito nesse sentido, né? Apesar de, acho que de ser um... De tu ter mais impacto, né? No gramado, de teu corpo ser... Como é que eu posso falar? De ter... A gente costuma falar que tem muito mais... É diferente, né? Além da naturalidade do gramado, de pegar um campo sintético, tu tem muito mais impacto, assim, de... É, do atrito, né? Do teu corpo. Mas... Eu, particularmente, eu gostei de ter jogado lá. É... Tanto o Enderson, Ricardinho, como vocês, jogadores, falam muito a questão de estar ganhando, não existe empolgação. Quando perde, também não é o fim do mundo. Talvez você já tenha falado sobre esse último jogo contra o Flamengo, como eu cheguei agora. Então, a pergunta é, que tipo de lição fica nessa derrota diante do Flamengo dentro de casa? Acredito que não basta... Não basta você estar... Como eu falei... Você não pode estar somente no 100% num jogo desse. Você precisa estar muito mais. Você precisa estudar muito mais o adversário. Você precisa saber muito mais as características dos jogadores, né? A gente... Se tratando de um Campeonato Brasileiro de Série A, né? De um jogo diante do Flamengo. Com jogadores que tem, com poder de definição que tem, a gente precisa... Não somente o 100%. Percebemos isso, né? Então, a gente precisa... Muito mais. Buscar muito mais, né? Para poder ter um resultado melhor diante de um adversário com todo o gabarito que tem, que é o Flamengo, né? Bom dia. Vocês vão enfrentar o Atlético Paranaense, que no meio da semana seguinte vai ter o jogo de volta da Copa do Brasil. Quanto o Grêmio, eles perderam a ida. Já é... Não é a primeira vez. Inclusive, o próprio Flamengo agora tinha um jogo no meio de semana e acabou mesclando o time para enfrentar o Ceará. Vocês esperam que o Atlético também possa usar uma equipe mista e vocês encaram isso como uma certa sorte do Ceará de estar pagando esses clubes, justamente nas datas em que eles têm outros confrontos e outras competições? A gente espera o melhor do Atlético Paranaense, né? Se vai vir os titulares, se vai vir um mesclado ou não. A gente espera que sempre vai ser um adversário difícil, né? Nesses momentos que o grupo mostra a sua força, né? E o Atlético Paranaense tem um grupo fortíssimo. Então, não achamos que podemos tirar alguma vantagem disso, porque realmente vai ser um jogo difícil sendo com um time ou outro ou mesclado. Valeu. Obrigado. Beleza.